Olá pessoal, eu sou a Ana Schermack do Pozo para um Café e sim, a minha voz está horrível e isso é culpa da Bienal e também de uma dor de garganta mas hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu voltei pra casa com eles lá da Bienal Não comprei muitos livros e isso ajuda esse vídeo a não ficar grande e vocês não terem que ouvir essa voz horrível Então vamos logo começar porque tem algumas coisinhas bem legais O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês eu não comprei exatamente na Bienal mas no aeroporto enquanto eu estava esperando para embarcar, né, pra voltar pra minha terra querida, Curitiba Meu Deus, como eu amo essa cidade, toda vez que eu passo longe eu volto, sim, mamando mais ainda Mas pega lá uma chave de fenda e outras histórias de amor, né, sobre amor da Ruth Manus Foi o livro que eu comprei lá, tava bem baratinho, a gente tava R$19,90, tava super barato Então eu falei, ai meu Deus, olha essa capa linda, maravilhosa É sobre crônicas, continhos, poesias, eu vou amar ler no avião E dito e feito, amei ler no avião, li, tipo, na volta pra casa mesmo, já em casa já tinha lido tudo E é lindo, tem umas coisas muito bonitas aqui Então provavelmente eu vou fazer resenha, tá, porque eu gostei muito do livro, então eu quero que vocês leiam O único livro que eu realmente comprei em promoção na Bienal foi esse livro do Dead Kennedys Que é uma biografia deles, que eu já queria comprar há muito tempo É da Editora Ideal e tava por R$14,90 lá no stand da Saraiva, tão com um painel na cabeça, não sei o porquê Mas enfim, eu fiquei tão feliz de comprar esse livro em capa dura, bonitinho, por R$14,90 Que eu não resisti e fiz a Adriana, do Redatora de Merda, comprar também porque eu não podia gastar sozinha Então, Adriana, me desculpa, tá, mas eu tenho absoluta certeza que a gente vai amar esse livro Afinal, todos amamos o Dead Kennedys E se você ainda não ouviu o Dead Kennedys, por favor, tá, ouça o Dead Kennedys Porque é uma banda incrível de punk rock e, meu Deus, Dead Kennedys, tá bom? Parece que eu tô brava com essa voz que eu falo, tá bom, mas não tô, tá, gente? Desculpa Imaginem unicórnios, toda vez que vocês pensarem que eu tô brava Uma das coisas mais incríveis da Bienal foi encontrar vocês, leitores e inscritos, enfim Que me acompanham e que, meu Deus, quando me viram me deixavam sempre felizes Porque eram sempre super simpáticos E só reforço a minha teoria que eu tenho os melhores inscritos do mundo inteiro Eu sei, vocês são, de verdade E uma dessas inscríveis leitoras tem uma filha que escreve, que é a Radassa E, assim, a família dela é toda incrível Ela, o marido, a filha, são todos lindos, maravilhosos E a Radassa escreveu Eu acho que se pronuncia assim seu nome Me desculpe se eu estiver falando errado Ela publicou seu livro independente, pela internet mesmo Foi ela que fez tudo E o livro é de volta a hoje à noite Eu vou ler, futuramente Eu não garanto que vai ser tão rápido Porque eu tô com milhões de livros pra ler atrasados, pra resenha Mas eu vou ler futuramente E vou falar um pouquinho dele pra vocês, provavelmente, lá no blog Ou algo assim, enfim Eu falo um pouquinho sobre ele pra vocês No sábado da Bienal do Livro, a editora Companhia das Letras Fez um evento pros parceiros E eu fui, finalmente Depois de não sei quantos anos de parceria e companhia Eu finalmente fui em um encontro de parceiros dele Então, ó, coraçãozinho aqui agora Um dos livros que eles deram pra gente foi O Erro E esse livro é a continuação de uma série Que acho que se chama Amores Improváveis Ou algo assim Eu não li o primeiro livro Mas parece que as histórias são independentes Então você pode ler qualquer um dos livros Porque as histórias são fechadinhas neles mesmos E são com outros personagens Eles aparecem, mas não necessariamente No caso, enfim A história tem a ver com eles Então é interessante É tipo Os livros dos irmãos Maddox Depois da Bela Desastres Que são independentes Não sei se eu vou ler Eu não tô muito na vibe Mas Quem sabe O outro livro que a gente ganhou Foi O Problema dos Três Corpos Do Xi Xin Liu Não sei como se pronuncia o nome dele Mas é um livro que eu queria muito, muito ler Eu só fiquei chateada por saber que é uma trilogia Meu Deus Parem de escrever trilogia Eu não aguento mais Estou muito curiosa Afinal envolve alienígenas E a gente ama alienígenas, né? Talvez não se eles viessem E acabassem com a Terra Mas a gente gosta de ler sobre alienígenas E eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro Fiquei decepcionada Porque é uma trilogia Mas tudo bem Vamos ler E Vai tá maravilhoso Outro livrinho que a gente ganhou Nesse evento da companhia Foi Sou Fã e Agora Da Frini Não sei pronunciar esse nome Não sei Ela falou lá Mas eu não consigo É a Frini A Frini E é um livro sobre fãs Sobre ser fãs Sobre como lidar com essa questão de ser fã Eu sou fã de muitas coisas Afinal vocês sabem A louca que eu sou pelo Palahniuk, né? Então é óbvio que esse livro ali Vai dar uma assim Uma identificada Porque, né? Ana Ana é fã Ana é completamente fã de tudo O único livro assim que eu posso Ah, eu comprei realmente na Bienal É o Amor Plus Size Da Larissa Siriane Minha amiga Gente, eu tô tão feliz Eu tô tão orgulhosa dessa pessoa Por ela ter publicado esse livro Pela Veros Por ela ter agora uma autora famosa Vai dominar o mundo Vai fazer turnê Vai ganhar as estradas Vai ser artista Superstar Famosa Espero que ela não se esqueça da gente Depois de virar famosa Mas Amor Plus Size Da Larissa Siriane Tava assim Quase esgotado Peguei o último na Saraiva Assim naquele dia que eu comprei Depois eu, né? Tava repondo Mas eu fiquei muito feliz E peguei autógrafo com ela Que, né? Tenha sorte de ser minha amiga Já escreveu no Pausa Participava comigo pelo Literário Cash E mesmo sem ter lido o livro Eu já recomendo Porque a Larissa é uma pessoa fantástica E eu duvido que ela tenha feito algo ruim Não é impossível Sabe? Essa pessoa tem tanto carinho pela literatura Ela se dedica tanto Que assim Ver ela hoje publicada por uma editora Que a gente conhece De renome Com autores incríveis E ver ela lá junto Fazendo parte disso É algo que aquece o coraçãozinho da gente E mostra que A literatura tem sim Como transformar as nossas vidas E você consegue sim Realizar os seus sonhos Quando ela disse que ia publicar pela Verus Eu me fiquei tão orgulhosa Tô orgulhosa Tô orgulhosa Que parecia que era eu Que tava lançando o livro Então, Larissa Eu já te disse Eu tô emocionada, gente Larissa, eu já te disse isso Mas você sabe o orgulho que eu tenho de você E tô muito feliz por você ter publicado E poder ter toda a chance de comprar o teu livro na Bienal Isso é muito especial Por todos esses anos Que a gente já se conhece Escreve, enfim Fala junto Eu realmente tô muito emocionada Olha só Não chorei na frente dela Mas nas câmeras eu chorei Agora, o meu momento mais emocionante da Bienal Além da Larissa Foi conseguir um autógrafo com o Ziraldo O Ziraldo é uma pessoa incrível E eu acho que muitos de vocês Também, assim como eu Se tornaram leitores Por causa do Ziraldo e do Maurício de Souza Ler as histórias deles Fizeram parte da nossa infância E construíram o nosso caráter Ajudaram a gente a se tornar leitores A escrever Enfim, falar sobre livros hoje E depois de eu falar com a Larissa Eu tava tendo o autógrafo do Ziraldo E eu falei Será que eu consigo? Aí eu fui No stand da Sara E me perguntei pra vendedora Eu falei Moça, como é que faz aí? Como é que é? Que rola parada aí Ela olhou pra mim Ah, você compra o livro Tá lá no caixa E você ganha a senha Eu fui Era tipo o último livro Que tava com o vendedor Assim, peguei a senha Corri pra lá E era uma das últimas senhas mesmo E eu fiquei muito, 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 muito feliz Porque eu pude falar com ele A hora que eu falei pra ele Que era por causa dos livros dele Do Maurício Que eu tinha me tornado leitora E hoje eu falo sobre livros E hoje eu tento escrever também Ele me deu um abraço super apertado E falou Isso era tudo que eu queria ouvir hoje E eu chorei Ele ficou emocionado E foi lindo E foi assim Uma experiência de fã mesmo Sabe? Pensei comigo Tipo, se com o Ziraldo Eu já tô emocionada Assim Imagine se eu vejo o Chuck Paul Aqui na minha frente Eu desmoio no chão Vocês vão ter que chamar o Samu Pra mim Porque não vai existir Ana Depois disso Mas foi lindo Foi maravilhoso Foi especial E só por isso aqui Já valeria tudo Eu ficar sem voz Toda a viagem com a Bienal Porque foi complicado Ver pra lá Porque o nosso voo atrasou Eu falo nosso Porque o meu day-ary A gente foi junto O voo atrasou A gente chegou lá super tarde Mas isso aqui valeu Muito a pena Sabe? Não só isso Mas enfim Tudo que foi a Bienal E eu queria agradecer Do fundo do meu coração Todas as pessoas Que eu encontrei na Bienal Leitores ou não Escritos ou não Porque lá foi um momento Muito especial Foi minha primeira Bienal E foi incrível Porque eu pude reencontrar Pessoas que eu amo Do fundo do meu coração E passar um tempinho mais Com elas Adriana Yara Raquel Nilson Que é uma fofa Enfim Pude conhecer muitos de vocês Pude conhecer pessoas Que eu conheci Eu tinha conversado Pelo Twitter Mas nunca tinha visto a cara Então é muito especial Isso Poder ver Que esses avatares Essas contas Em redes sociais São realmente pessoas E elas estão ali E elas são muito mais legais Do que parecem Sabe? Elas são muito mais especiais Do que você imagina Que elas são Sabe? Ver o Victor Do Geek Freak Gente É muito especial pra mim Porque eu sou fã Dessas pessoas também Sabe? Eu acompanho o trabalho delas E assim Todas elas moram No meu coração Mais ainda agora Porque Achei foi cada pessoa Assim que você foi encontrando E você vê que a pessoa É aquilo E muito mais Sabe? É muito especial Enfim Eu queria poder falar O nome de todo mundo E agradecer De verdade De coração Por tudo Por tudo Por tudo Nesse final de semana Que foi maravilhoso Enfim Espero que tenhamos mais biennides E se você por acaso Não me viu por lá Vamos ter outras oportunidades Se você me viu E não veio falar comigo Vou ficar muito braba Mas a todos vocês Que vieram E falaram comigo E tiraram fotos Vocês fizeram Com que essa minha Primeira biennale Fosse muito especial Então muito obrigada Tá bom? Muito, muito, muito obrigada E é isso Se estiver ficando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Clicar em gostei E continuar nos acompanhando Prometo Prometo Talvez Que o próximo vídeo Não esteja com essa voz Vou tentar, tá? Mas não prometo nada Tá bom? Beijo grande Até a próxima Tchau Tchau